Primeiro ações, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasassa, Rádio Mania, 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 Rádio Mania. De repente a gente se perdeu, eu não sei como é que aconteceu, pego de surpresa fui tão inocente, essa paixão antiga eu não pensei, que fosse me iludir agora eu sei, foi por a maldade o que ela fez com a gente, Rádio Mania. Ela decidiu entrar na relação, tentou levar, dependeu o coração, mas o amor que eu sinto por você me despertou. E agora a gente pode se encontrar, se você disser que vai voltar, pode ter certeza que tudo mudou. Te ama como eu, não dá pra ver, essa barra de viver, sem teu corpo junto ao meu, junto ao meu, eu não quero te perder, diz que nunca me esqueceu. De repente a gente se perdeu, eu não sei como é que aconteceu, eu não sei como é que aconteceu, pego de surpresa fui tão inocente. Essa paixão antiga eu não pensei, que fosse me iludir agora eu sei, foi por a maldade o que ela fez com a gente, o que ela fez com a gente, Rádio Mania. E agora a gente pode se encontrar, se você disser que vai voltar, pode ter certeza que tudo mudou. Ninguém te ama como eu, não dá pra ver, essa barra de viver, sem teu corpo junto ao meu, eu não quero te perder, diz que nunca me esqueceu. Ninguém te ama como eu, não dá pra ver, sem teu corpo junto ao meu, eu não quero te perder, diz que nunca me esqueceu. Ninguém te ama como eu, não quero te perder, diz que nunca me esqueceu. Ninguém te ama como eu, não quero te perder, diz que nunca me esqueceu.